E no início da tarde desta sexta-feira, um edifício localizado na orla de Quebra Canel, a cidade da praia, que está em construção, teve uma parte demolida. No local, encontrava-se a polícia municipal. Acompanhe a reportagem com o jornalista Lúcio Batista. Este edifício que está atrás de nós vai ter uma parte demolida, até que, segundo informações apuradas aqui no terreno, o proprietário tinha que construir apenas o primeiro andar. Mais tarde, ele fez a outra parte de cima. Este é mais um empreendimento que está a ser desenvolvido no Largo de Quebra Canela, com a supervisão da Câmara Municipal. Contudo, informações recolhidas no local revelam que a construção do segundo piso foi realizada de forma ilegal, não respeitando o projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal. Por isso, a autarquia local ordenou a demolição da parte da obra. O que distingue esta demolição de outras ocorridas anteriormente é a ausência de qualquer manifestação ou recurso por parte do proprietário até o momento que a nossa equipa esteve no terreno. Quando a nossa equipa de reportagem chegou no local, estava presente o proprietário deste edifício, que não quis falar com a nossa equipa.